Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Gente, tô começando aqui mais um vídeo pra vocês, né? Tá de manhãzinha, pessoal, não é nem 6 horas da manhã, já tô de pé, já cuidei de almoço, já deu a sua entrada pro serviço, já cuidei do café, e agora eu vou aproveitar, né? E vou dar um pulinho lá na rainha, rapidinho, se posso chegar lá e voltar. Que eu vou levar, gente, umas coisas aqui pra mamãe, que era pra mim ter ido ontem. Só que ontem não deu tempo, eu ia, aí eu deixei pra mim hoje de manhã. Aí eu vou levar, gente, a abóbora, né? E vou levar um pouquinho da maçã-pubu pra ela. Deixa eu mostrar pra vocês, já separei aqui, já tá tudo em cima da mesa, né? Prontinho pra me levar, deixa eu mostrar. Espero que vocês gostem do vídeo, vão deixando aí o joinha, tá certo? Vou tá compartilhando aqui com vocês um pouco do meu dia, e bora lá pro vídeo de hoje. Tá aqui, pessoal, o pedaço de abóbora, que eu vou levar pra mamãe, ó. Tá vendo? Abóbora boa, grande, né? Abóbora muito grande. Daí eu parti ontem mais minha tia Cileda, quando a gente tava lavando a maçã-puba. Aí a gente dividiu, né? Pra mim, pra mamãe, pra minha avó e pra Cileda. Aí a minha tá ali na geladeira, né? Eu botei a minha e a de mamãe. Agora de manhã eu tirei a de mamãe pra me levar e deixei a minha. De noite, a cucuzinha é a minha de noite. Aí vou levar também um pouquinho de maçã-puba, pra mamãe experimentar, fazer uma papo, fazer um bolo. Um cuscuz, que ela gosta muito, gente, de cuscuz de maçã-puba. E do bolo também. Aí eu vou tá levando isso aqui agora de manhã pra ela. Ó, gente, o dia tá assim. Tá vendo? Já tem um solzinho. Tá bem bonito hoje o dia, né? As lacas vão descendo, tá tudo ali, ó. No campo. Tá vendo? É tão assim o dia, ó. A branquinha tá por aqui esquentando sozinho. Ah, pessoal, tanto de gaça que fica ali, ó. É tão assim, tá vendo aquelas coisinhas brancas no chão? É as gaças. Ó, elas tão bonitinhas. Quer ver, gente? Tem dia que é a coisa mais linda quando tem moinhas no chão. Às vezes é um monte pro chão, na cabeça das estacas. Um monte. O homem tem gado, né? Sempre tem gaça. Olha, que coisa linda. Puxando aqui pra vocês, né? Essa maravilha aqui, ó, de manhã. Tá vendo? Gente, olha aqui, mamãe, me fazem a entrega dos presentes, não foi, mãe? Foi. Aí tá aí a abóbora, a maçã-puba, que ela gosta muito. Vai fazer o quê? Bolo, é? Vou já fazer bolo. Olha, diz, gente. Vou fazer bolo, vou fazer pé de moleque, vou fazer o cuscuz com coco. Olha, que ela gosta. Eu amo o cuscuz de maçã-puba com coco, é muito gostoso. Foi quando eu disse que ia trazer essa maçã-puba, eu disse que ela gosta muito do cuscuz. Não foi, mãe? Foi. Aí tá entregue, tá aqui, ó. Maçã-puba, abóbora ali. Uma abóbora com leite, mãe, é bom demais. É a abóbora, eu tava dizendo, sabe, Rosana? Sim. Eu tava aqui, cuidando café. É. A senhora não pode não vir. A gente, que eu já era importante, disse, quem é? Quando eu vi tua rochete, que surpresa boa. Tava nem esperando essas horas, nem sabia. Foi, quer cedinho, hein? É. Né? Porque eu vi bom, trouxe a abóbora, trouxe o leite. Foi. A nossa puba. Foi, sim. Olha aqui, que tá de abóbora delícia. É, grandona, né? É. Essa abóbora devia ser muito grande, né, Rosana? É, bem grandona. Foi na casa de mãe. E foi? Foi. Aí, ontem nós partimos pra repartir. Pra eu, pra mamãe, pra mãe e pra Cileda. E latinha? Ela plantou lá? Não, foi dedé que trouxe. Ah, sim. Foi o irmão da minha avó que trouxe. Aí, a gente dividiu ontem. Na lavada da maçã-puba. Foi trupé. Maçã-puba, abóbora, tudo. E vocês foram secar a massa onde? Na casa de farinha, lá de Isabel, de Ozeia. Aí, foi? Foi. Sim. Aí, pronto, gente. Tá aí, tá aqui a entrega, né, mãe? Tá. Agora, eu vou me embora, não vou ficar. Outro dia, eu venho com mais fuga. Tá, certo. Porque é cedo, né? É. E o Bruno ficou lá sozinho, já ficou dormindo, que é muito cedo. Aí, eu vou chegar e cuidar lá. A pessoa tava pensando assim ontem. Hum? Eu disse, ah, que Rosana já lavou a massa. Hum? Se ela lavou, eu vou mandar uma mensagem pra ela. Quando ela lavar, ela liga. Hum? Mandei pra lá pra nós fazermos bolo. Sim. Eu e vocês, Cileda. Sim. Mas já que você trouxe. Mas quando quiser ir pra lá, você vai e nós faz lá também. Ficou. Mas eu faço lá também. Né? Eu tava pensando de fazer pé de moleque, porque o meu forno não presta. O meu forno de assar bolo, passa cinco horas pra assar um bolo. Sim. Aí, quando assa, fica roxa a massa. Tanto que custa lá dentro. No forno? No forno de leão. No forno de lenha. Sim. Ah, pois era que nesse ano, dizia tu que a massa ficava, que a gente tem botado chocolate. Foi. Olha aí. É, presta. Aí, na boca do fogão, eu só me astrevo assar o de trigo. É. Porque o de maçã pulpa, ele é muito demorado pra assar. Aí, eu tenho medo de queimar o fundo. O bolo nesse forno meu, por isso. É. Porque fica a massa aqui no rosto. É, mas o forno de mamãe é novo, né, mãe? De gás. Aí, mamãe assa no gás. É. Né? Agora, o meu é que não presta. Nem o de gás, nem o de lenha. Aí, eu vou fazer, pra dizer que eu não vou ficar sem comer de bolo, de nada, eu vou fazer um pezinho de moleque. Um bolinho no caco. Pede, moleque. E por que você não faz em cima do fogão o bolo? Porque, não é isso que eu tô dizendo? Que a maçã pulpa, ele demora pra amassar o bolo e eu tenho medo de queimar? Na boca do fogão. Não, que maçã pulpa é danada. Se o caco não tiver cuidado, porque ele demora muito tempo pra assar. Mas nessas formas aqui... É, só se for. Nessa forma que eu tenho que ir, ela assa em cima, né? Em cima. É, é mesmo. Se você quiser levar, você assar lá, leva. É, em cima da boca, né? É. Porque daquele jeito da caçarola, que eu assa em cima, só presta de trigo. Por quê? Eu tenho medo. Eu vou fazer um forno lá de cileda. É bom também o de cileda. Por que tu não leva lá, seu teu bolo lá? É, eu vou bater e vou levar. Não, tu é. Por que cileda, né? Também. Ah, pois tá certo, mãe. Após a outra hora nós conversamos mais... E a pessoa vai fazer a maçã pulpa e não fazer um bolinho? É, também não reaça, não. Só tem que fazer tudo. O bolo, o pé de moleque e o cuscuz. É. Para tentar de tudo um pouco. É assim. É. Ah, pois tá certo, mãe. Depois vamos embora. Outra hora nós conversamos. Ah, pois tá certo. Mais. Eu tô aveixada. Porque eu vou ali no mercado comprar pão. Tá certo. Eu tô aqui também cuidando. Cuidando no café, né, mãe? É. Tá certo. Voltei, gente. Tá aqui com vocês, né? Já cheguei da rainha. Aí fiquei cuidando aqui de umas coisas. Agora estamos na parte da tarde, né? Aí já acudei de almoço. Já almocei, né? Mas, Bruna, que hoje é feriado aqui e não teve escola. E, gente, agora eu vou... Olha se eu acho um ninho de uma galinha. Que eu vi ela gritando. Há dias que eu venho ela gritando. Vejo ela gritando. E lá no canto das outras, onde as outras põem, né? Ela não tá pondo. Aí tem três pondo no canto só. Quando eu vou lá atrás dos ovos, tem três, né? Pondo no canto só. E ela não tá. Aí eu vi hoje ela saindo daqui de detrás, ó. Da casa velha. Por aqui, por esse lado. Aí eu vou ver se eu encontro onde é que tá esse ninho, essa galinha. Já tá com os dias que ela vem gritando. Aí por isso que eu até comentei com o Jardim. Ah, Deus, junto das outras não tá não. Quando eu vou lá no ninho, só tá as outras três pondo. E ela não tá. Aí eu vou ver, gente. Se eu vou arrodear aqui pra trás e achar onde é que ela tá pondo, né? Tomara que eu encontre os ovos. Aí, se eu achar, eu vou achar a vocês. Pessoal, até que fim eu encontrei? Rodei, rodei aqui, né? Na casa velha. Onde fica elas, as galinhas. Aí, achei. Vou mostrar a vocês, gente, aonde tá. Espia mesmo. Aí procurei, procurei, procurei. Até que achei. Aí vou virar aqui a câmera pra mostrar a vocês, minha gente, aonde tá. Minha gente, espia mesmo. Na onde a galinha fez o ninho tapondo, né? Aqui por trás dessa caixa. Dessa tampa dessa caixa. Eu vou mostrar a vocês. Não achava nunca. Foi que eu tava por aqui e resolvi levantar a tampa. Olha. Aonde tá, nessas bagaceiras velhas. Espia, minha irmã. Tem três, seis, sete ovos, gente. E é na minha galinha grande, né? Que eu tava atrás de achar. Porque é uma galinha grande. Aí eu tava perreada pra achar. Aí sabe o que eu vou fazer, minha gente? Eu não vou apanhar os ovos. Eu vou deixar aqui nesse cantinho, aonde tá. Porque ela tem certeza que ela vai chocar aqui. E aqui é um cantinho bom escondido. Né? Uma paradozinha da chuva. Aí eu vou deixar aqui. Porque aqui mesmo quando completar mais ou menos 12, tá 12 ovos. Aí ela já choca. E tira os pintinhos aqui mesmo. Aí eu vou deixar, minha gente. Olha. Mas achei. Tá aí vindo. Sete ovos. Vamos diga a vocês que há dias que eu venho escutando, ela gritando, só não sabiam onde era, ó. Já tem sete ovos e eu sem achar. Pronto. Então eu vou deixar aqui. Escondidinho. Escondidinho, né? Do jeito que tava. Com a tampa. Vou deixar aqui. Vou pegar, não. Ó, gente. Já aproveitei que eu tô aqui em cima, no canto das galinhas. Já joguei um xerenzinho aqui, ó. Pra os pintinhos. Não sei se vai dar pra vocês verem bem. Que tá o sol todinho pegando aqui. Aí. A gente soltou, gente. Que tá um dia quente e bonzinho dá a bichinha esquentar, né? Pra não ficar só presa também. Com os pintinhos presos. Olha. Tá tudinho, gente, ainda. Os pintinhos. Tá vendo? Olha. Aí. Vou lavar a vasinha d'água. Vou botar. Pra eles ficarem aqui. Comendo. Ó, gente. O pé do mulugu virou de vez. Aquele mulugu que eu mostrei a vocês. Que virou junto do pé de seringuela. Olha. Virou todinho. Aí tem que desgaiar ele. Pra ter essas galinhas secas, né? Pronto, gente. Vou ficando por aqui. Vou encerrando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tá certo? Foi um vídeo curto. Simples. Só mostrando aqui um pouquinho. Como foi um pouquinho do meu dia, né? Hoje não tenho muita coisa pra mostrar. Mas pra vocês não ficarem sem vídeo, né? Eu vou colocar aqui esse videozinho curtinho. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, gente. Deixa aí o like, pessoal. Cuidado. Não esquecer do meu like. Tá certo? Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir. Não é isso? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um cheiro e um abraço em cada um de vocês. Essa semana... Eu vou ver, gente. Se eu acho um lindo guiné. Aí, se eu for procurar essa semana... Vou ver se eu tenho um tempinho pra descer lá por trás. Ali onde fica o mato, lá atrás. Pra poder tá achando um lindo guiné. Aí eu vou levar vocês junto comigo, tá certo? Pra procurar um lindo guiné mais eu. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus.